O projeto Talento Tec Paraná foi lançado nesta terça-feira e receberá investimento inicial de R$ 62 milhões, uma ação conjunta de diversas secretarias e órgãos estaduais em parceria com empresas de tecnologias sediadas ou com operações no Paraná. Nós não podemos perder talento. O município investe milhões na formação desse jovem, dessa criança. Por isso o Estado, seja uma universidade ou um ensino médio, também investe milhões de reais. E muitas vezes com esse jovem formado, por falta de oportunidade, ele vai embora do nosso Estado, vai embora da cidade, buscar uma alternativa de emprego. O programa tem como alicerce justamente a gente poder reter esses talentos. E nós sabemos que as profissões futuros estarão muito vinculadas à área tecnológica. Essa trilha de conhecimento está vinculada a Google, a Cisco, a Microsoft, as grandes big techs que estão apoiando esse projeto. Por meio do projeto, 3 mil estudantes dos ensinos médios superiores de 50 cidades paranaenses terão a oportunidade de realizar cursos profissionalizantes na área de tecnologia da informação e comunicação. Dá oportunidade para os nossos jovens. Nós estamos hoje colocando 3 mil jovens das nossas escolas, da nossa rede pública de ensino, que já aprendem programação para fazer agora um curso intensivo que já serão contratados pelas empresas de tecnologia, como foi assinado aqui com várias empresas do setor, já contratando esses jovens. Serão 150 cursos com 20 vagas cada e carga horária de 800 horas de aulas presenciais e à distância ao longo de 10 meses, com bolsas mensais de R$ 1.345,00 por estudante. O conteúdo envolve habilidades típicas de TIC e o desenvolvimento de uma aplicação prática ao final dos cursos, ligada a problemas reais das empresas parceiras. Nós já estamos com a plataforma para que os alunos possam escrever. A universidade, a Ponta Grossa, já está com todo o material pronto para poder começar as aulas. Nós já estamos, não só, até porque os alunos vão ganhar para isso, R$ 1.375,00 os alunos vão ganhar para poder estudar. São 10 meses que eles vão ter isso. Vão sair prontos para o mercado. E a ideia é que a gente comece ainda nesse mês de junho, comece as aulas então, já doamos computadores, mais de mil computadoras estamos doando, salas interativas, para que a gente possa fazer um ambiente altamente agradável, para que esses alunos fiquem, atuem e depois possam chegar ao mercado de trabalho. O talento TEC integra uma estratégia do Estado de valorização das novas profissões e dinâmicas de trabalho. Nós temos já na nossa educação, na Secretaria da Educação, mais de 500 mil jovens estudando programação, mais de 100 mil jovens estudando robótica. Mas agora, eu costumo dizer que a tropa de elite. São 3 mil alunos com uma formação intensa em conhecimentos muito específicos, da qual essas grandes empresas estão buscando, segurança cibernética, trabalho em nuvem, que é uma coisa muito forte. E eles estão nos ajudando com o conhecimento das corporações, essa linha de conhecimento que eles precisam no mercado. O propósito é atender alunos da rede pública dos 50 municípios com os menores índices de desenvolvimento humano do Paraná nos próximos 3 anos. Os primeiros mil já foram selecionados via edital e os demais ingressarão em 2025 e 2026. Vai formar, oferecer uma bolsa de estudos, o estudante estará estudando e recebendo para estudar, para dedicar-se exclusivamente ao estudo. e, obviamente, ainda depois disso, o compromisso de contratação das Big Techs, de pelo menos metade de todo esse contingente formado. E mais, contratar não para levar embora do município, contratar para, com o trabalho em home office, permitir que o estudante continue no seu município, ajudando o desenvolvimento municipal como um todo. O talento técnico vem fechar, fechar tudo isso com chave de ouro, que é preparar esse jovem agora e inserir ele no mercado de trabalho, ou seja, deixar ele dentro, juntamente com as empresas de tecnologia. Isso que é o importante.